As vezes paro e me sento na calçada Pra mim tá legal Sou louco, sou louco, sou louco, você diz Mais quanto, mais louco, mais louco, mais feliz Louco, sou louco, sou louco, você diz Mais quanto, mais louco, mais louco, mais feliz As vezes penso que o silêncio do espaço está querendo nos mandar uma mensagem especial Que qualquer dia vai descer aqui na terra pra botar um fim na guerra, uma nave espacial Se isso é loucura, pra mim é normal Se não tem cura, pra mim tá legal Sou louco, sou louco, sou louco, você diz Mais quanto, mais louco, mais louco, mais feliz Louco, sou louco, sou louco, você diz Mais quanto, mais louco, mais louco, mais feliz As vezes penso que o amor é uma doidura Conscientemente pura, a solução pra nos salvar Se eu lhe digo, você diz que eu tô na lua Ou a beira da loucura e que eu preciso me curar Se isso é loucura, pra mim é normal Se não tem cura, pra mim tá legal Sou louco, sou louco, sou louco, você diz Mais quanto, mais louco, mais louco, mais feliz Louco, sou louco, sou louco, você diz Mais quanto, mais louco, mais louco, mais feliz Louco, sou louco, sou louco, você diz Mais quanto, mais louco, mais feliz